Sou Ana Lúcia, tenho 65 anos e sou aposentada. Com as atividades, eu estou com 65 e me sinto muito mais jovem. As atividades são tudo para mim no momento. Eu tenho mais disposição para tudo, para sair, para subir uma escada. Eu tinha dificuldade de subir no ônibus, de uma passarela. Hoje em dia eu faço tudo isso normal, faço parte do meu dia a dia. Bom, a idade me trouxe muita coisa boa. Hoje em dia eu tenho menos responsabilidade. Já trabalhei muito, agora eu estou só recebendo, passeando e fazendo minhas atividades. Eu danço, eu faço hidroginástica. Nossa, eu faço tudo o que se pode fazer de bom. E para mim, pode vir a quarta idade, a quinta, que está tudo bem. Eu estou bem preparada para ela. Envelhecer para mim está sendo maravilhoso. Com as minhas atividades, eu danço, sou de um grupo de dança. Eu faço todos os dias, eu faço ginástica. Eu saio todos os dias de manhã para fazer atividades. Então, para mim, o processo de envelhecimento está sendo normal. Eu não sou velha, eu sou idosa.